O crime foi no início da tarde deste domingo nesse prédio da 408 Norte. Moradores do prédio vizinho ouviram gritos de socorro e acionaram a polícia militar. Nós ia levar um almoço lá em cima para uma menina e quando saímos ouvimos gritos do senhor pedindo para parar. Aí nós corremos, eu, meu pai e minha mulher, e pedimos para ele parar, 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 até em tanto. Eu não tinha visto que ele estava com a faca, né? Achei que estava só brigando. Só que quando ele parou, eu vi o punhal na mão dele. Aí se afastamos, eu e meu pai. Logo depois de esfaquear o pai, ele pulou a janela daquele primeiro andar, jogou a arma do crime nesse gramado e sentou aqui na calçada por onde ficou até a chegada dos policiais. Quando os policiais chegaram, encontraram um rapaz de 29 anos desorientado em frente ao prédio. Ele teria contado aos PMs que havia esfaqueado o pai por vingança. A guarnição indagou o cidadão sobre aquela situação, em que ele afirmou que sofria abuso pelo pai quando na infância. A mãe também afirmou que o rapaz sofria transtornos psicológicos, mas não comprovou com nenhum documento a tal situação. O criminoso então foi levado para a 5ª DP. A delegada que investiga o caso disse que durante o depoimento o rapaz apresentou ter transtornos psiquiátricos.